Vem com esses papo de falar que nós não presta Olha vai menina, vê os moleque que tu pega Caiu na lábia fácil, foi fato, palavras bonitas Chamando de amor, minha linda, minha delícia Ficou sem pensar bem, olha o que que aconteceu Virou o isca do pescador, o culpado, aqui não fui eu Que homem de verdade não promete, faz acontecer Mulher, moleque, zague prazer Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Nós não manda papo errado Já bate pro que interessa Se tu quer prazer Tu tá na banca, certa, tem gol Pra qualquer tipo, só basta escolher Mulher, que lindo, safado Malicioso, tarado, faz gostoso Do caralho Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Só não se apaixona Vem com esses papo de falar que nós não presta Olha vai menina, vê os moleque que tu pega Caiu na lábia fácil, foi fato Falava as bonitas, chamando de amor Minha linda, minha delicinha Ficou sem pensar bem, olha o que que aconteceu Virou o escado, pescador, o culpado Aqui não fui eu Que homem de verdade não promete Faz acontecer Mulher Moleque, zague, prazer Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Mulher, se tu quer prazer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Moleque, zague, treinado, nós faz acontecer Só não se apaixona É, se tu quer prazer Caio, zague, treinado, nós faz acontecer — o 21